Música Vamos embora, tá nervoso vai pescar meu amigo, vai refletir sobre a vida 6 horas de volta, 6h38, deixa eu mandar um abraço especial pro Luciano Martins Cinegrafista acompanhando o nosso programa Obrigado meu parceiro, pelo carinho, pela audiência de sempre Um abraço também pro Fernando Oliveira que tá sabe onde, sabe onde que ele tá? Em João Pessoa, tá acompanhando 6 horas as notícias através das nossas redes sociais Através da internet, valeu Pompeu, obrigado pelo carinho e pela audiência Tá com a esposa, tá na praia, tá curtindo o feriado, carnaval Ah bichinho fraco, é, valeu, obrigado gente, obrigado pelo carinho e pela audiência 6h38, agora a gente fala sobre a campanha de doação Aqui em Manaus, as ações da campanha da fraternidade vão ser abertas oficialmente Hoje na Praça dos Remédios, com um café da manhã maravilhoso para os moradores de rua do centro de Manaus Sobre esse assunto a gente conversa com a Bárbara Mitoso, que tá lá ao vivo A gente, direto do centro de Manaus, pra falar um pouco como é que vai funcionar esse café Já começou a distribuição do pão, do café com leite, Bárbara Mitoso Bom, já já a gente vai voltar com a Bárbara, porque ela tá acompanhando toda essa ação da campanha da fraternidade Que tem aí como lema a questão da intolerância, o combate à intolerância e demais assuntos Na campanha da fraternidade, ações que vão fortalecer e também levar a conscientização das pessoas Sobre essa questão da intolerância, da violência, que tá muito frequente na vida da população Não só aqui do estado do Amazonas, como do Brasil inteiro A campanha, ela é muito bacana, porque traz pra gente essa ideia de combate à violência de todos os dias Cadê a Bárbara? Já tá comigo? Vamos lá Bárbara, eu tava falando aí que vai acontecer um café da manhã maravilhoso, delicioso Aí no centro da cidade, traz pra gente essas informações É isso mesmo, vai ter sim o café da manhã que começa às sete e meia da manhã Nesse momento estão aqui preparando, fazendo todos os preparativos aí Pra que o café seja oferecido pras pessoas necessitadas, viu? Você vê aí várias mesas e cadeiras, porque assim, a campanha da fraternidade desse ano É fraternidade e vida, dom e compromisso Aí o lema da campanha é Viu, sentiu compaixão e cuidou dele Ou seja, eles vão sentar, as pessoas na verdade vão sentar à mesa Junto com essas pessoas necessitadas Eu conversei agora há pouco com o padre Mauro Que tava me explicando que não é simplesmente só fazer aquela fila Entregar o pão pras pessoas, não O que eles querem realmente é conversar com essas pessoas É saber realmente da vida dessas pessoas Entender a necessidade dessas pessoas e fazer alguma coisa a mais por elas Além do que apenas só um pão E o que é mais legal, Márcio, é que a campanha da fraternidade Não sei se você sabe, mas não é exclusiva da Igreja Católica Aqui tem outros grupos sociais Tem grupos, inclusive, espíritas Tem grupos de outras igrejas que estão aqui Todos unidos pra poder fazer com que a campanha funcione E aí, durante a campanha, eles também recebem aí doações Doações de roupas femininas, masculinas Roupas infantis também, tanto feminina quanto masculina De 1 a 14 anos Eles recebem lençóis, calçados de ambos os sexos E também idade Que você puder doar, estiver em boa condição, é claro Você pode estar trazendo aqui pra pastoral, povo de rua Que fica bem próximo à Igreja dos Remédios E aí, eu vou até falar pra você aqui Um telefone, né? Que é o 995-34-3443 Que é da coordenadora da pastoral Que aí você pode entrar em contato com ela E de repente, já fornecer aí a sua doação E por falar em doação, Márcio Eu quero agora chamar aqui a matéria justamente Da doação das pessoas que sofreram aquela tragédia Aquele incêndio lá no São Lázaro Você acompanha agora Patrícia Mello é moradora da comunidade há 39 anos A casa dela foi a terceira a ser tomada pelo fogo Ela diz não ser fácil olhar para onde um dia foi o lar dela Imagina você trabalhar tanto tempo pra construir, né? E você ver agora só pó e cinza, né? Dessas coisas, né? É muito triste Em meio a tanta dor A solidariedade brota como uma esperança Para quem perdeu o patrimônio mais valioso Perdemos tudo Documento, roupa, né? Acabou com tudo que a gente tinha, né? Tem que pegar até a gente se ajeitar de novo A distribuição das doações está sendo concentrada Aqui nesta igreja evangélica Que fica no Beco São José Bem atrás do Beco São Lucas Onde aconteceu toda a tragédia Aqui dentro uma força tarefa foi montada Para poder distribuir os donativos às vítimas E a maioria dos voluntários São pessoas que também perderam suas casas no incêndio A gente está concentrando tudo aqui Doações, o pessoal está doando Para a gente ajudar nossos irmãos aí, né? Que perderam casa Alguns estão aí sem casa agora Eu particularmente também tive algumas percas Mas a gente está tentando restituir aí O que a gente perdeu Caso você queira doar algo As famílias estão precisando De produtos de higiene Alimentos Roupas íntimas Colchão E eletrodomésticos Os locais de arrecadação São a Igreja Bom Pastor Na Avenida Magalhães Barata E na Igreja Evangélica Betânia 4 Que fica no Beco São José Todas duas no bairro São Lázaro Qualquer dúvida Você pode ligar para o número 98813-8194 Olha só, você viu, né? Tem tudo a ver com a campanha da Fraternidade 2020 Não é só para as pessoas que estão em situação de rua Mas também as pessoas que estão necessitando de qualquer ajuda É isso que faz realmente a campanha Então a gente vai continuar acompanhando aqui A gente vai acompanhar esse café da manhã Também, se você quer doar aqui para a campanha Pode vir na Igreja de Remédios No centro da cidade Ficar bem próximo à Manaus Moderna Volto com você Obrigado, Bárbara Mitoso Pelas informações E é isso mesmo É bacana quando a gente vê Essa união entre as pessoas Sem discriminação de cor Credo Classe social O importante é você levar a solidariedade Levar o amor A fraternidade A milhares de pessoas Que precisam um pouco desse carinho Faça diferença Na vida das pessoas Vamos deixar de lado essa intolerância Essa questão da violência Vamos nos dar as mãos Para ter dias melhores E uma unidade Uma humanidade Melhor ainda Mais evoluída Quem sabe, hein? Agora, você sabe qual é o grande hit do Carnaval Desse ano, 2020? Ainda não? Vem comigo aqui Traz aqui Porque a Samara Maciel sabe SBT Amazonas Folia De bem tempo Carnaval de rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan Prefeitura de Manaus E governo do estado do Amazonas Quem tem consciência Tira 10 nesse carnaval O carnaval é a maior festa popular do país E uma das maiores do mundo É sinônimo de alegria Dança e muita música Todos os anos Cantores de todo o país Se empenham em canções Com letras fáceis E melodias pegajosas O objetivo É se tornar a cara do carnaval E nas ruas da cidade O que não falta É gente apostando Em quem vai ser a cara do carnaval de 2020 Acho que sempre é a Anitta Ultimamente só dá ela Eu só não sei a música Eu acho que Ludmilla Ludmilla ganha esse ano É É uma disputa grande Isso O que estava fazendo sucesso No caso seja Samba Pabllo Vittar Esse tipo de coisa Acho que é a Anitta de novo Antônio é amante do samba Do axé E de tudo que remete à folia Um apaixonado pelo carnaval Desde os oito anos Para o cantor O hit deste ano Ainda não foi escolhido Pelos foneões Mas que todos os anos A escolha da música surpreende E aí acontece também Que sempre tem uma surpresa Né A gente tem acontecido isso Nos últimos carnavais Se você observar Do nada surge alguém Que pã Né Acontece de última hora E aí todo mundo Poxa apostei que fosse aquilo E aí nem foi Aí é outra coisa Surge outra coisa Mesmo no enredo do samba O cantor acredita Que o brega funk Está na frente E pode ser o hit do ano Está acontecendo Tem acontecido muito Os blocos de carnaval Com DJs Então o que está Predominando mesmo Né No carnaval Desses blocos São as O brega funk Né O estilo Uma mistura De funk Com uma coisa Meio brega Lá do nordeste E tal Para esta cantora amazonese A música não pode ser limitada De carnaval É tudo aquilo que as pessoas Querem ouvir Né Eu acho que o carnaval Ela te permite Você cantar Dançar Pular Tudo aquilo que você gosta Então essa coisa De limitar o hit Eu acho Limitar o estilo musical Acho um pouco Muito fechado Então eu acho Que o carnaval É isso Carnaval é alegria Carnaval É alto astral E ouvir Permitir aquilo Que você quer SBT Amazonas Folia TV em tempo Carnaval de rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você Brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa Compra Nissan Prefeitura de Manaus E governo do estado Do Amazonas Quem tem consciência Tira 10 Nesse carnaval Olha eu aposto Um hit da alegria Esse que é o hit do carnaval Uma história De dedicação E superação De uma venezuelana Que se mudou para o Brasil Com uma missão Conquistar os amazonenses Através do paladar Já já eu trago os detalhes Logo depois do intervalo Eu volto logo em seguida viu Legenda Adriana Zanotto